A Donias, quais são as madeiras que estão proibidas pelo Ibama, que estão em processo de extinção? Uma pergunta muito boa e a gente coloca assim, as principais, diria duas essências muito, estão sendo muito, não podem ser mais extraídas. A castanha do Pará, a nossa castanha do Pará, que hoje virou castanha do Brasil, nacionalmente, e também o Mognum, são as duas essências que hoje, crime ambiental, você não pode realmente fazer extração. Você exporta para quais locais do mundo? São dois continentes, basicamente, tem o terceiro agora também, a América do Norte, Estados Unidos, temos na Europa, a Holanda e França e na Ásia, hoje estamos com a China. Com a China? Com a China. A China está em todas, né? Está em todas. E qual a madeira que eles mais solicitam, que é mais procurada? Legal. Hoje, o que eles mais pedem, assim, mais utilizam, é o deck, o deck, né? O deck é uma madeira que ela é preparada, no sentido assim, de um tablado para fazer piscina, para deck. É piscina mesmo, o deck o próprio nome já diz, né? Então, essa madeira, a Itaúba é a que proporciona o melhor deck hoje para o mercado externo. Externo. Itaúba. Itaúba. Qual é a madeira anticupim que existe? Anticupim, anticupim é uma essência muito boa. A Itaúba, a própria Itaúba é, e também a maçaranduba, né? A maçaranduba, o cupim resiste um pouco. São as madeiras tropicais que a gente fala de, como é que se diz, as madeiras próprias de peso, que não são brancas, né? As madeiras brancas, realmente, aí o cupim, ele consegue perfurar, consegue traçar, tirar todo o processo. Donias, eu sei que você é um administrador formado e, além de ser formado, também é testado pelo mercado. Já vive no mercado há muito tempo. E o que você acha que é importante para um jovem conseguir o primeiro emprego hoje? Boa ideia. O próprio governo, hoje, ele tem aquele sistema de menor aprendiz, né? Eu acho muito válido você começar esse perfil, nesse perfil de menor aprendiz, que é o menor que tem, de 14 anos, começa a vida propriamente dita dele, né? Mas, assim, eu acho que tem que ter persistência, a palavra-chave. Você tem que ter humildade também. E disciplina. Essas três palavras, elas fazem, assim, um perfil da pessoa que quer vencer na vida. Além das três que nós falamos também, você tem que ter conhecimento, tá? Conhecimento para poder discernir alguma coisa, para poder entrar no mercado, no segmento, em alguma atividade. Você tem que ter habilidade para conduzir, para poder fazer isso aqui. E, acima de tudo, conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que ser proativo, realmente. Está interessado pela coisa. Procurar o teu espaço, que ele existe dentro do mercado. Você falou em conhecimento. É importante a formação superior? Porque muitos jovens, hoje, estão parados ali no ensino médio, estão sem... Vontade de continuar. Você acha que é importante o ensino superior para a pessoa? Com certeza. Com toda certeza plena e absoluta certeza que o ensino superior, ele é... Hoje, para você ter uma ideia, o segundo grau já não te requisita para algum cargo, para alguma coisa, em alguma pessoa. Na própria empresa nossa, hoje, como seleção, a gente já pede o segundo grau completo. Então, se você tem um diploma, é pouca coisa. Você tem que fazer uma pós-graduação, um mestrado e, eu diria, até um doutorado, para poder vencer na vida. Como é que você lida diante de um erro? De um erro. Isso é inevitável, né? A gente, ser humano, todo mundo comete erro. Como é que você lida no seu dia a dia com isso? Eu penso que, primeiro, a gente tem que saber escutar, porque, às vezes, você, como um gestor de pessoa, você tem capacidade para dirimir isso aí, para chamar a pessoa, para aceitar, ver o ponto de vista, olhar o ponto de vista do elemento da pessoa que está errada. Que, de repente, você pode até traumatizar essa pessoa com o tipo de postura que você vai tomar, seja pesada ou não, pesada, principalmente, a pessoa vai ser tolhida de aprender, de fazer alguma coisa no futuro. Isso é ruim, principalmente para os jovens que estão começando a vida agora. Até porque o erro, ele faz parte do processo de crescimento de aprendizado. Com certeza. Se a gente inibe uma atitude diante de um erro, a pessoa deixa de ter uma atitude proativa, né? Com certeza. Tem até aquela frase, né? É errando o que se aprende, né? Está aí bem a frase. E o dólar, como é que anda? Você que mexe com exportação, está bom para vocês o dólar? Está bom, eu diria porque tem as duas facas, os dois lados da moeda. Como importador, para mim é ruim se o dólar ficar alto, porque eu não posso conseguir uma máquina para o meu parque industrial, para revitalizar o meu parque industrial, porque ela vai sair cara. Claro, como exportador, eu queria que o dólar ficasse lá em cima, que o meu ganho é muito maior. Mas eu acho que ele tem de ter um meio termo, realmente, equitativo para poder comparar os dois lados, para poder fazer negócio que não haja prejuízo para nenhum dos lados. A Dilma Rousseff está fazendo um bom governo para você? Acho que é cedo ainda, é praticamente um ano, então, mas a gente acha que está muito bom o governo dela. Ela está seguindo, realmente, a cartilha que o Lula deixou, que o presidente Lula deixou. E sucesso, Adonis? O que é sucesso para você? Bom, sucesso vem de vários fatores, né? Vem da motivação, vem da proatividade, vem da tua disciplina. São uma série de fatores que eles têm de estar agregados, é um composto, eu diria. E aí, tu vai conseguir, realmente, chegar àquele sucesso, de todas essas etapas forem prosseguidas e finalizadas com o objetivo, realmente, que você traçou. Eu assisti um programa aqui com o doutor Raimundo Pires, e ele falava sobre sucesso para ele. Sucesso, ele só vem primeiro que trabalho no dicionário. Então, foi muito legal, eu repito, eu concordo com ele, achei muito linda a colocação. Adonis, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Queria lhe dar os parabéns pelo prêmio, o certificado que você recebeu de padrão de qualidade internacional. Nós, como Santarino, ficamos felizes e damos os parabéns pela você ser um grande empregador aqui na cidade. Continue sendo esse empresário arrojado e, dentro da legalidade, fazendo as coisas acontecerem aqui na região. Eu queria lhe dizer que você está aqui, porque você é um sucesso. Muito obrigado, eu agradeço a todos os telespectadores, as pessoas que estão assistindo, essa gama jovem de pessoas que querem vencer na vida também. E deixo um recado aqui, tenha disciplina, tenha postura, trabalhe com o que você gosta, trabalhe com o que você gosta, faça o bem que você chega lá. Muito obrigado, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.